Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review, hoje vou-vos falar do novo review, eu já estou um bocadinho atrasada, eu já o ando a experimentar há algumas semanas, mas só agora é que estou a conseguir gravar este vídeo, mas vamos falar do novo concealer da Benefit, que é o Boing Cakeless Concealer, que é este aqui, que vocês podem encontrar em qualquer perfumaria Sephora e eu ando a experimentar há coisa de 2, 3 semanas e hoje vou não só aplicá-lo convosco aqui, para vocês verem como é que ele aplica, como é que ele fica, etc, etc, como também vos vou dizer o que é que acho sobre ele ou não, se estava ou poderá comprar, portanto o vídeo de hoje é este, por isso vamos começar. Ora então, vou começar por mostrar-vos como é que ele vem, a embalagem é então assim e ele traz aqueles aplicadores muito clássicos, portanto os novos corretores trazem todos, aqueles aplicadores mais grossos, portanto que aplicam muito mais produto e eu estou apenas com os olhos feitos, batom e base e obviamente sobrancelhas, não tenho nem pó no rosto, nem blush, nada, para não desturbar aqui a aplicação depois do corretor, porque se eu já tiver pó a coisa vai ficar diferente, eu quero mesmo que vocês vejam, para além de vos dizer obviamente o que é que eu acho do corretor, quero que vocês vejam como é que ele aplica e como é que ele espalha, porque realmente ele tem ótima cobertura e eu até nem sou o melhor exemplo, porque não tem assim tanta coisa para tapar, mas para vocês verem também o quão facilmente ele se esbate e o quão natural ele fica. Ok, agora estamos aqui um bocadinho mais aproximados, então vou aplicar esta quantidade, eu não precisava de aplicar tanto, honestamente, porque ele tem imensa cobertura e eu na verdade até tenho bastante, até tenho pouco para tapar, mas pronto, vou aplicar em algumas zonas do rosto só para vocês verem como é que ele se comporta e como é que ele se espalha e para verem também que ele acaba por ser obviamente um corretor que não só corrige, mas também traz alguma iluminação. Obviamente que isto tem muito a ver com o tom que vocês escolhem, porque se escolherem um tom do vosso tom da pele não vos vai trazer iluminação nenhuma, mas caso seja um tom assim mais clarinho como este, por exemplo, é um corretor que se vocês não fixarem, que ele próprio diz que pode não ser fixado, ele fica muito bem e iluminado, não é aquele corretor que vos vai dar aquele aspecto completamente apagado e basso, sem qualquer tipo de luz. Estou a ver, ele tem imensa, imensa cobertura, obviamente que o tom aqui é um bocado mais claro, mas eu fiz já propositado e ele espalha super bem. Eu preferencialmente prefiro aplicá-lo com a esponja, porque na verdade eu prefiro sempre o acabamento da esponja, excepto raras exceções de corretores que sejam, por exemplo, mais em creme em vez de serem tão líquidos, mas para mim a esponja dá o melhor acabamento, seja a que corretor for. A esponja vai ajudar a amolecer, como está úmida, vai ajudar a amolecer um bocadinho o produto e vai fazer com que seja mais fácil de espalhar. Obviamente que neste não é o caso, porque este realmente espalha-se muito muito facilmente e fica maravilhoso. Estão a ver? Já está. Pronto. Obviamente que eu agora estou sem pó, sem blush, sem bronzer, nada disso, então estou com o rosto um bocadinho tipo branco e claramente esta base está um bocadinho branca demais para mim neste momento, mas vamos ignorar isso. Mas pronto, só para vocês verem como ele espalha super, super bem e não fica nada... Aquele aspecto mesmo cake, ele diz mesmo que é cakeless concealer e realmente é um daqueles corretores que por muito que nós não fixemos debaixo dos olhos, ele fica sempre com bom ar. E digo-vos mesmo que este é dos poucos concealers que eu ponderaria se tivesse uma pele que, por exemplo, não aguentasse muito bem pós debaixo dos olhos ou, por exemplo, cravasse muito nas linhas. Era um dos poucos corretores que eu tenho que sem dúvida iria aguentar não fixar debaixo dos olhos e não ia fazer tão facilmente aquela acumulação aqui nas linhas que normalmente os corretores fazem. Tenho corretores que ainda gosto mais do que este, no entanto, os corretores que eu gosto mais do que este, gosto um bocadinho mais deles por serem um bocadinho mais hidratantes. Este não é dos mais hidratantes nem é dos mais que mais secam esta zona. É mesmo o intermédio perfeito e, sinceramente, só não é o meu favorito porque eu gosto de coisas mais hidratantes nesta zona debaixo dos olhos. Mas se vocês querem um corretor de boa cobertura, faça-lhe espalhar e que seja um daqueles que vocês conseguem evitar ou pôr muito pó. Portanto, pôr só um bocadinho ou então não pôr pó de todo. Este, para isso, é um autêntico vencedor. Agora, muito rapidamente, eu vou vos desaproximar e vou acabar o meu rosto. Vou fixar o meu rosto todo e a zona aqui debaixo dos olhos com o Pudre Universal Libre da Chanel, que é este aqui que eu adoro. E depois, para acabar o meu rosto, portanto, bronzer, blush e iluminador, eu vou usar tudo aqui da minha paleta da Hourglass que já foi de há uns anos. Eles todos os anos têm paletas destas, paletas destas deste género. Eu estou a tentar dizer paletas porque por muito que me sou mal, está na hora, porque qualquer dia vocês matam. Estas paletas da Hourglass, esta aqui é de há 3 anos, mas eles todos os anos fazem este género de edições limitadas de... Normalmente até costuma ser de verão ou até de Natal, que traz assim, portanto, 6 com bronzers, blushes, pós-acabamento, etc, etc. Portanto, eu vou acabar o meu rosto todo num instante e já falamos um bocadinho mais sobre este concealer. Olha então, já terminei a minha maquilhagem e vou-vos aproximar aqui da minha zona dos olhos só para vocês verem. Eu apliquei uma camada levezinha de pó. Eu gostava que isto focasse. Eu acho que isto não está a focar. Agora acho que está. Ok, eu queria que vocês vissem. Eu apliquei uma camada levezinha de pó aqui na zona de baixo dos olhos. Óbvio que no resto do rosto não se nota tanto. Na zona de baixo dos olhos, obviamente, como é uma zona um bocadinho mais sensível e tem tendência a ficar mais seca, mais a cracular mais, etc. Eu tenho tendência, por exemplo, a ficar aqui sempre com uma linhazinha muito fininha ou um bocadinho de papos. Mas acho que está para perceberem. Obviamente que eu tenho aqui este vinho pequenino, mas isto não há nada a fazer. É meu. Mas estou a ver. Eu pus um bocadinho de pó. Óbvio que com qualquer corretor, se vocês forem aplicar pó, o melhor pó será sempre o translucido. O translucido não. Pode não ser translucido. O solto. O solto é muito melhor e muito mais fininho do que propriamente o compacto e, portanto, vai ficar muito mais suavizada esta zona de baixo. Mas estão a ver. Acho que está ótimo, sinceramente. Mesmo com um bocadinho de pó, ele não está com aquele aspecto cakey, não está empapado, nem está a agarrar, assim, o pó e a notar-se imenso. Acho, sinceramente, que está com um aspecto muito bonito. Embora eu tenha posto pó e tenha posto, ok, que não puse uma camada muito grossa. Tenho aqui um pelo. Não puse uma camada muito grossa, mas ainda assim com qualquer outro corretor que fosse um bocadinho mais intenso, digamos assim, em termos de textura, provavelmente ia se notar mais e ia ficar esta zona mais cakey, ia agarrar mais o pó, ia empapar mais a quantidade de corretor. E, normalmente, com estes corretores que têm muita cobertura, que é o caso deste, que têm mesmo muita cobertura, normalmente isso tende a acontecer. Se forem muito hidratantes, não vão empapar tanto com o pó, porque o pó até vai ser bom, porque tem que fixá-lo. Este, não, ele fica muito fininho, muito natural, não fica nada empapado, não acumula pó, não... nada. Gosto muito do aspecto, digam-vos desse lado o que é que vocês acham, mas eu estou a adorar o corretor, honestamente. E, pronto, é este o vídeo. A minha conclusão, como já devem ter percebido, é desse lado, é muito positiva. Acho que é um autêntico hit, tem o meu selo de aprovação, este Boing Concealer da... o que é que lê-se Concealer da Benefit? Está mega aprovado. Acho que é um ótimo lançamento e, sinceramente, andam a sair imensos corretores, assim, deste género, que têm o aplicador espesso, que aplicam muito quantidade de produto, que têm imensa cobertura. Andam tudo muito inspirado na mesma coisa. A inspiração, obviamente, é o Tarte Chipped Up, que foi, assim, um dos primeiros destes género a sair. E eu diria que este está... é o meu terceiro lugar. Eu já experimentei-me bastante destes... deste género, vá, desta família de muita cobertura, mas muito cremoso, muito fácil de espalhar, que não empapa, etc, etc. Sinceramente, este só não está nem no primeiro nem no segundo, porque eu gosto de uma coisa um bocadinho mais hidratante para esta zona dos olhos, mas se quiserem uma coisa que não seja tão hidratante, mas também não se seque imenso, o meio termo perfeito, eu acho que este, sem dúvida, que é o vencedor. Se quiserem uma coisa um bocadinho mais hidratante, por exemplo, eu gosto um bocadinho mais hidratante, mas com o mesmo efeito, eu iria, talvez, para um Jouet Essential Concealer, que é o mais hidratante de todos e é, neste momento, o meu favorito. Logo a seguir, o Tarte Shape Tape. O Tarte Shape Tape não é tão hidratante como, propriamente, o da Jouet, mas ainda assim acho que é mais hidratante que este e, logo a seguir, este é o que eu gosto mais. Gosto mais deste, por exemplo, o da L'Oreal, gosto mais deste, por exemplo, o da Makeup Revolution. A-N, corretores destes, óbvio que eu não os comentei todos, mas dos que eu os comentei, este é um brilhante lançamento e, sinceramente, não estava à espera, porque o Boeing antigo da Benefit, aquele em pote, não era nada a minha praia, não gostava nada, nada, nada e acho que passarem a ter um produto destes tão bom e tão trend, portanto, que é uma coisa que está tão em tendência de momento, top, mesmo muito bom. Se estavam a ponderar a comprar, acho que é maravilhoso. E pronto, o vídeo de hoje é isto, espero que tenham gostado e espero que tenha sido útil. Se estavam a ponderar a comprar ou não o Concealer, na minha opinião, eu acho que sim, que vale a pena. Este, para além de dizer, obviamente, e não empapar, é também waterproof e é de longa duração e, sinceramente, é maravilhoso e fácil de comprar, porque podem comprar em qualquer loja Cefra. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.